O Macaúba do Forró Eu quero, quero ver a galera balançar Toca, toca, toca esse CD O Macaúba do Forró na pisadinha com você Toca, toca, toca essa canção Tira de vez quem matatou seu coração Toca, toca, toca essa canção Tira de vez quem matatou seu coração Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Alô DJ, aperta o play Deixa o som rolar Eu quero, quero ver a galera balançar Alô DJ, aperta o play Deixa o som rolar Eu quero, quero ver a galera balançar Toca, toca, toca esse CD O Macaúba do Forró na pisadinha com você Toca, toca, toca essa canção Tira de vez quem matatou seu coração Pisa, 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 dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou só dizendo assim Vai, vai no cavalinho Vai, 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 olha o potoque Potoque, potoque, potoque Segura a gatinha, não sai do galop Olha o potoque, potoque, potoque Segura a gatinha, não sai do galop Na palmadinha, não na palmadinha, não na palmadinha, e na palmada sou eu. Na palmadinha, não na palmadinha, não na palmadinha, e na palmada sou eu. Botoc, 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 segura a gatinha, não sai do galope. Botoc, 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 segura a gatinha, não sai do galope. Só quero ver o chiado do chinelo Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou só dizendo assim Vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Olha o potoque, 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 potoque Segura a gatinha, não sai do galop Olha o potoque, 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 potoque Segura a gatinha, não sai do galop Na palmadinha, não na palmadinha Não na palmadinha E na palmadinha sou eu Na palmadinha, não na palmadinha Não na palmadinha E na palmadinha sou eu Potoque, 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 potoque Segura a gatinha, não sai do galope Potoc, 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 potoc Segura a gatinha, não sai do galope A gatinha, não sai do galope